Hoje, vamos responder as maiores dúvidas sobre acordar mais cedo. Olá e muito bem-vindos de volta ao canal mais quentinho do YouTube. Pra quem é novo por aí, oi, eu sou a Jasso. E neste canal temos receitas, vlogs, reflexões... É basicamente um lugar pra você sair melhor do que você entrou, tá bom? Então, pegue seu café e vamos responder quais são as maiores dúvidas, perguntas, enfim... Sobre acordar mais cedo, tipo, bem cedo. Antes da gente começar, não esquece, se você ainda não é inscrito, pra já se inscrever aqui embaixo. Ativar o sininho ali em cima. Não esquece de deixar seu like, que ajuda muito no alcance do vídeo. Quando tiver um tempinho, segue nas redes sociais pra ajudar a crescer a comunidade por lá. Agora sim, vamos pro vídeo. Gente, eu tô aqui com meu café com leite, que eu não sou obrigada a nada. Peço desculpas já se tiver muito barulho no fundo, mas decidiram também construir o mundo hoje. E eu estou com as minhas perguntas aqui. Basicamente, deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que é isso que disse que... E perguntando quais eram as maiores dúvidas, curiosidades, enfim, sobre acordar cedo. Pra quem não conhece, quem tá chegando aí agora... Tá, oi. Eu sou uma pessoa adepto ao milagre da manhã. E eu sei que tem muita gente que odeia essa denominação milagre da manhã, mas nada mais é. Claro que o milagre da manhã tem alguns outros fatores, mas assim, nada mais é do que você acordar mais cedo do que você precisaria acordar. Pra você poder colocar, assim, tua vida em ordem. Fazer tudo o que você precisa fazer antes de trabalhar, antes de ter teus compromissos. Que não consegue, infelizmente, não são flexíveis. Então, você acordando mais cedo, você consegue realizar tudo o que você quer. E ter um dia uma vida mais feliz, basicamente. Mas vamos lá. Gente, antes da gente entrar nas perguntas que vocês deixaram, tá? Que eu fiquei muito feliz que muita gente mandou. E é isso, eu amo quando a gente interage. Eu quero deixar muito claro a primeira coisa sobre acordar mais cedo. Se você não tem um porquê, se o seu porquê não for forte o suficiente, você não vai acordar mais cedo. O que que isso quer dizer? Eu acordo mais cedo porque ir pra academia, passear com a Rosê e entrar no trabalho calma é um motivo muito forte. Já, se tu não vai na academia à noite, porque eu não funciono à noite. Quem me conhece sabe que eu não funciono à noite. Então, se eu não acordar antes, pra ir passear, pra ir na academia, pra tomar um café tranquilo, pra depois entrar no trabalho, eu vou ficar agonhada, eu vou ficar angustiada. Então, pra mim, é o meu motivo grande e é bem grande o suficiente pra mim fazer acordar todo dia de manhã. Se você não tem um porquê acordar, tipo, Ah, eu só quero acordar porque parece que todo mundo que acorda vai ser do legal. Não! Não! Tu não vai acordar, entendeu? Não é o suficiente. Então, precisa... Precisa encontrar o seu porquê. Por que que você quer acordar mais cedo, tá? E saiba e faça com que que esse porquê seja fortemente suficiente pra te levantar da cama de manhã. Eu já ouvi pessoas e eu acho isso muito bacana. Eu levanto de manhã todo dia, cedo, mas porque eu tô empolgada. Eu tô empolgada pra começar meu dia, pra, sei lá, ir trabalhar com alguma coisa que eu gosto muito, Ou fazer um hobby, não me permite fazer à noite. Então, assim, essa é a ideia. Isso é um ponto muito importante. Se você não tiver um porquê suficientemente forte, você não vai acordar. Não vai ter porquê. Isso não vai se sustentar no longo prazo, tá? Vamos para as primeiras perguntas, então. Primeira pergunta. Sua opinião sobre acordar cedo e tomar banho gelado. Qual que é a minha opinião sobre isso? Eu conheço o método do banho gelado, tá? Eu conheço o método do Wim Hofman. Do Wim Hof, desculpa. Wim Hof. É, que é basicamente, é muito legal pra quem não conhece. Hoje em dia a gente pode trazer um vídeo exclusivo sobre isso, tá? É, eu morava com os guris que eles praticavam. Eu praticava o banho gelado. Porque eu achei muito interessante a técnica. Mas, assim, hoje em dia eu não faço. Porque, assim, eu acho que o banho gelado precisa te fazer bem. Mais bem do que mal. E me deixava, pô, estressada. Eu ia falar uma outra palavra, mas, assim, estressada. Então, eu parei de tomar banho gelado. Eu acho que, assim, eu sempre começo todo meu banho e termino todos meus banhos com água gelada. Por quê? Porque eu lavo o rosto, né? No começo e no final. Então, eu sempre uso banho gelado no começo. Água gelada no começo do banho e tal. Mas, só. A minha opinião é muito particular. O que eu acho sobre isso que é muito particular de pessoa pra pessoa. Tem gente que tu vai ver as comunidades do Wim Hof, no Facebook. E tem muita gente que pratica e que mergulha naqueles lagos congelados. E faz super bem. Eu acho que muita vantagem banho gelado, tá? Pra saúde. Mas, eu, Jasmine, eu não faço. E minha opinião sobre acordar mais cedo é... Se você tem uma agenda muito grande ou você quer realizar muitas coisas, se você não acorda mais cedo, você deixa pra acordar mais tarde, você acaba encurtando o teu dia. Ah, mas eu gosto de trabalhar à noite. Ou eu gosto de fazer as minhas coisas à noite. Que bom, né? Mas, daí, tipo, eu fico pensando como é que é o sono da pessoa que não dorme durante a noite e só durante o dia. Então, assim, eu acho que acordar mais cedo faz com que você possa realizar e ter mais tempo pra realizar as tuas coisas e os teus desejos, teus sonhos, assim. Então, por exemplo, eu trabalho fixo, né? E eu tenho esse desejo, esse sonho do YouTube, que é uma comunidade, não sei o quê. Então, se eu não acordar mais cedo e não me organizar pra fazer as coisas, ou até no final de semana não aproveitar bem pra fazer as coisas, quando que eu vou ter tempo pra poder realizar o meu sonho do YouTube e tudo mais? Eu sei no que eu trabalho, então, né? Então, pra mim, acordar cedo é tudo. Próxima pergunta. Como tem motivação pra acordar cedo? Por que eu trouxe aquela reflexão no começo de... O teu motivo, teu objetivo tem que ser grande o suficiente? Porque se não for grande o suficiente, essa é a minha motivação, entendeu? Minha motivação é ter a minha... Assim, eu diria que a minha outra motivação é ter minha saúde mental em dia, em check. Eu tenho muita ansiedade, eu já passei por muita coisa na minha vida, que é fácil tu ir pra um lugar obscuro, vamos dizer. Então, minha saúde mental é minha prioridade top, principal, não tem nada mais importante do que isso. Então, a minha motivação de acordar, ir pra academia e isso faz com que... Ou dar caminhada, bicicleta, qualquer tipo de exercício. Porque a única hora que eu consigo fazer é que a noite eu não presto, porque eu tô num momento de sono, sem, cansada. Então, se eu não for fazer da manhã, eu não vou ter outro momento pra fazer. E se eu não tiver outro momento pra fazer, o que vai acontecer com minha saúde mental, entendeu? Então, pra mim, essa é a minha motivação. Você precisa encontrar o teu porquê. Isso vai ser a tua motivação, entendeu? Não tem ninguém outra pessoa que vai dizer, tipo assim... Se tu quiser outra motivação, é aquilo que eu falei na pergunta anterior também. Se você tá, sei lá, estudando ou você tá trabalhando fixo e você não tem tempo, a não ser de manhã, pra você realizar teu hobbies ou fazer, investir num, sei lá, um sonho teu. Então, assim, isso seria uma motivação grande. Você acordar mais cedo pra ter mais tempo pra trabalhar em hobbies ou coisas que você quer alcançar, entendeu? Próxima pergunta. Como acordar cedo e não ter sono no resto do dia, nesse início, né? Até você regular, assim, né? Vamos dizer, até o metabolismo. Cara, eu recebo muito essa pergunta e eu vi que eu recebi muito essa pergunta, tá? Na caixinha. Gente, o que eu sempre falo pras pessoas é um ciclo. Como assim um ciclo, Jasmine? Se você não tem um sono regulado, já vai ser bem difícil, tá? A primeira coisa que eu vou falar pra você é regular teu sono. Então, eu, tipo, dormi pelo menos 6, 7 ou 8 horas, tá? E regular isso. Regular, eu digo, assim, você precisa de 8 horas tentar dormir mais cedo. Ah, Jazzy, eu não consigo porque eu tenho faculdade até as 10 e meio, até as 10 da noite. Ou algo assim. É, então, cara, não tem problema você acordar um pouco mais tarde, tá? 7. Não precisa ser 6, 5 da manhã, entendeu? Você precisa dormir o suficiente, tá? Não vai me acordar antes, sendo que você tem compromissos que te levam até 10 e pouco da noite. E que você não, né? Que você vai prejudicar teu sono, né? Gente, dorme. Mas é um ciclo. Então, assim, primeiro, regular o sono. Segundo, eu vi que eu recebi umas perguntas sobre isso, de como não ter sono durante o dia ou depois do almoço. Eu sempre fui de acordar cedo, porque meu pai era assim, então sempre fui de acordar cedo. Mas sempre dormia depois do almoço. E aí eu comecei a perceber, que eu acho que eu já falei, vou pegar o vídeo e vou deixar linkado aqui em cima. Quando eu comecei a me alimentar melhor, tipo, eu digo, na quantidade boa de carboidrato, de gordura, enfim. Eu, e mais leve também, né? Tipo, coisa que meu metabolismo não precisaria de tanta energia pra digerir esse alimento. Eu comecei a parar de dormir depois do almoço. Então, isso até hoje em dia, assim. Eu não durmo depois do almoço, até porque eu não tenho trabalho com intervalo depois do almoço. Então, tipo assim, eu só como alimentos leves e uma quantidade bem balanceada pra não ter sono depois e não querer dormir. Então, tipo, isso é um ciclo. Então, você se alimenta bem, você tem o sono regulado, você dorme. E vai, tipo assim, vai começar a virar certinho o ciclo de quanto mais cedo você dorme, não vai ser mais difícil você acordar 6, 7 horas, sabe? Porque você já vai ter dormido as tuas horas, né, que você precisa, 8 horas. Então, eu durmo, sei lá, 9 e meia, máximo 10 horas. E pra mim, não é um sofrimento acordar, assim, meia, 6 horas. Porque eu já tô bem descansado. E eu preciso dessa quantidade de sono. Então, tem que levar em consideração que você precisa de uma quantidade. Isso varia de pessoa pra pessoa. Então, vê, vai no médico se você quiser, ou vê quanto... Sim, vai testando, é o que eu sei falar, vai testando. Vai acordando um pouquinho, tipo, sabe, meia hora e meia hora. E vê quanto que teu corpo precisa de tempo pra tá bem descansado. Vocês precisam descansar, gente. Não é acordar cedo pra você zoar tua saúde também. Vamos pra próxima pergunta. Como você desenvolveu esse hábito? Eu sempre fui de acordar cedo. Porque meu pai era uma pessoa que, 6 horas da manhã, ele era aposentado. Mas ele gostava de começar o dia bem cedo e tal. Aí ele gostava de ir na feira e tudo mais. Então, eu sempre tive esse hábito de acordar cedo. Mas de acordar cedo que eu queria, e não porque meu pai tava fazendo barulho na cozinha. Eu comecei, eu diria, faculdade também. Sempre foi de manhã. Mas eu diria, assim, que eu bordei porque eu queria acordar. Tipo, por exemplo, hoje em dia eu não tenho compromisso. Eu só tenho compromisso hoje, né? Que é trabalhar. Então, assim, eu comecei a acordar antes, tipo, 5 e meia, 6 horas. Depois que eu li o Ilagre da Manhã. Porque aquele livro fez muito sentido pra mim. Pelo momento que eu tava passando, foi recentemente quando eu tinha perdido a minha mãe, meu pai, meu cachorro. E eu tava psicologicamente, emocionalmente, treinada. Eu não... Era difícil, assim, tipo, querer regular a vida. Assim, quando eu vi que a vida tava totalmente desregulada. Então, aquele livro fez tanto sentido pra mim. Que eu pensei, e o que eu sempre falo com vocês. Por que não? Por que não tentar? E quando eu comecei a ver que aquilo me fazia tão bem. Que eu tava, assim, é... Sobressaindo em tantos aspectos da minha vida. Tanto físico, quanto psicologicamente, emocionalmente. E até de, cara, gostar de ver o nascer do sol. Gostar de caminhar quando não tem tanta gente. Porque parece que é você e o mundo. E você fica tão conectado com a natureza. Viajei bastante, mas é verdade. Isso eu gosto muito. Quando eu comecei a ver esses resultados. Eu me viciei no resultado. De acordar mais cedo. É o que eu sempre falo. Cara, você precisa gostar... Quando você quer criar um hábito, você precisa gostar muito do resultado. E não do hábito em si. O que aquele hábito te traz como resultado, assim, sabe? E isso é pra tudo. Pra minha alimentação balanceada. Pra meus exercícios. Pra tudo. É... Eu consegui criar hábitos. Porque eu gostei muito do pós, sabe? Próxima pergunta. Sua energia é contagiante? Confesso que eu adoraria um grupo do WhatsApp pra acordar. Gente, eu tô pensando seriamente em fazer esse grupo. Só que eu quero fazer da forma... Sei lá, mais bacana possível. E eu queria muito conseguir, com a quantidade de gente que ia participar, fazer uma ação legal. Sei lá, fazer uma doação. Ou... Não sei. Algo bem bacana. Deixa aqui suas sugestões aqui nos comentários. O que você acha que a gente podia fazer. Porque tem muita gente. Pelo menos vai ter umas 50, 60 pessoas querendo participar do grupo. Cara, imagina com um poder de 40, 60 pessoas. 40, 60 pessoas. Tipo, uma doação. Sei lá. Ou um movimento. Ou um post. Pra gente, assim. Algum outro tipo de... Algo legal. Não sei. Deixa aqui as ideias de vocês. É, vamos lá. Próxima pergunta. Que horas você dorme? E o que você faz pra não ter preguiça cedo? Gente, eu durmo... Assim, eu começo a ter sono às 8 da noite. É... Eu sou péssima. Mas enfim. Eu começo a ter sono às 8. Mas eu consigo dormir mesmo, assim. Depois de fazer tudo. Depois do meu noivo. Chegar. Umas 9, meia, 10 horas eu durmo, tá? E o que eu faço pra não ter preguiça, assim, que eu acordo. É... Eu já faço, sei lá. Tipo, primeira coisa que no frio é muito difícil de acordar cedo. Eu já ligo o ar quente. Ou então eu ligo as bocas ao gão mesmo. Porque eu sou essa pessoa. Me julga. Eu boto o moletão bem quentinho. E eu já vou direto pra tomar uma água de... Copa de água gelada. Bem gelada, assim. Parece que já desperta. Lava o meu rosto. E eu tomo um copão de café. Aí eu começo a ter menos preguiça. Aí eu já vou sair pra caminhar com a Rosé. Porque eu volto. Eu já vou fazer um exercício. Eu vou andar de bike. Eu vou fazer alguma coisa assim. Então, assim, não tem espaço pra preguiça. E uma coisa que me ajuda muito, gente. E eu acho que a gente podia fazer também. É um playlist bem animado. Eu amo playlist. Cara, eu sou millennial, né? Então eu amo 2000. Eu amo, tipo, Britney Spears. Spice Girls. Backstreet Boys. Rihanna. Então, assim. Só escuta esse tipo de música super animada. E aí eu não tenho preguiça. Cara, preguiça só é... Sai. Mas assim, tu tem que fazer algumas coisas. Tipo, água gelada na cara. Uma água gelada pra dentro. Um café. Um pote de café. Eu saio sem preguiça. É... Próxima pergunta. Todo dia você acorda praticamente sozinha? Ou é aquele sofrimento básico? Barra de sono. Lama café. É... Eu acordo sozinha. Barra. Noivo. Barra. Rosé. Barra. Alarme. Então, eu acordo... Tô brincando. Eles me ajudam a acordar, obviamente. Meu namorado é um noivo. Acorda antes de mim. Então, tipo... Ele já começa a fazer barulho. Então, a Rosé já fica... A Rosé já fica agoniado pra passear. Então, todo mundo faz um esforço ali pra me levantar. Mas eu digo sozinha. Tu diz sozinha de, tipo... Eu consigo levantar e, tipo... De boa. Cara, eu consigo. Às vezes eu fico lá pensando... Ah, não. Hoje não. E quando eu penso... Ah, hoje não. E é muito forte. Eu falo... Cara, realmente... Ah, hoje não. Eu não vou. Eu vou dormir até às sete. Eu não sou obrigada. Mas... Normalmente, sim. Eu acordo sozinha. Tipo... É uma voz dentro de mim. Eu falo... Cara, hoje vai ser um bom dia. Hoje vai ser um... Eu tenho vários hacks, assim. Se vocês quiserem esse vídeo de hacks... Deixa o comentário aqui embaixo. Mas o hack é, tipo... Quando eu acordo e eu começo a escutar a minha voz, tipo... Já. Vai. Dora. Você não precisa acordar. Eu fico, tipo... Cara, hoje vai ser um lindo dia. Vai ter sol. Eu vou passear. Eu vou ver o nascer do sol. Eu vou ver... Sei lá. Ver coisas bonitas. E aí eu consigo acordar. Então, eu falo comigo mesmo. Eu falo muito comigo mesmo, tá? Isso é uma forma de não deixar meus pensamentos ruins ou pensamentos obscuros. É... Acabarem com o meu dia, meu humor, nada disso. Você sente sono de tarde quando acorda muito cedo? Eu sinto muito porque eu não tomo café. Cara, então... Quem não toma café, eu boto fé aqui. Não é possível. Mas... Aí eu diria pra você caprichar na alimentação, tá? De você ter uma alimentação bem balanceada e bem leve pra você não se sentir. E eu, particularmente, eu não gosto de carne vermelha. Mas quando eu comia carne vermelha, assim... Quando eu trabalhava no hotel, principalmente... Que tinha, tipo, um restaurante... Eu comia, tipo, batata frita, carne vermelha, umas coisas... Arroz e feijão. Como arroz e feijão não é pesado, mas feijão é um pouco pesado. Mas eu comia muito. E massa e tudo mais. É... Não que isso seja ruim, tá, gente? É só porque... A quantidade que eu comia... Cara, meu corpo precisava trabalhar muito. Gastava muita energia pra, vou... Digerir aquilo. E aí... Acabou, né? Aí eu tava, tipo... 2 horas da tarde, tava... Mas eu tomo café, né? Mas eu diria pra você caprichar, provavelmente, na alimentação e tal. Ou fazer alguma coisa bem legal no teu intervalo do almoço. Se você tiver, almoce e tipo, se puder, vai dar uma caminhada. Se puder, bota uma música bem animada. Vou fazer algumas pequenas hacks que funcionam pra ti e pra tua rotina, tá? Na hora que você dorme pra acordar na hora que você acorda. Então, de novo, eu acordo 9h30 pra 10h. O que é mais prazeroso pra você acordar cedo? Cara, aqui eu não sinto tanto porque eu não tenho uma sacada que eu fazia isso. Mas, no antigo caso, eu tinha uma sacada no meu quarto. E eu amava acordar às 5h30. Mesmo no inverno. Eu pegava um copo de café bem quente. Me enrolava numa coberta e eu gostava de ir lá fora na sacada. E ainda tá escuro no inverno nessa hora. No verão já não tanto, mas ainda tem esse silêncio. Mas eu gostava de ficar lá fora, tipo, no silêncio, escutando o pássaro. Ou vendo, tipo, uma pessoa passa, tipo, correndo. Umas coisas, gente, parece que o mundo inteiro tá dormindo. Provavelmente tá, mas parece que o mundo inteiro tá dormindo. Então, eu entro num estado de meditação, parece, sabe? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa sensação de estar eu e o mundo, tem, sabe? Tipo, porque eu consigo meditar, consigo fazer afirmações positivas. Essa é a parte que eu mais gosto, tá? Além da beleza. Eu amo ver o nascer do sol, assim como o pôr do sol. Eu amo. Isso pra mim, ou ver, então, a lua que ainda não sabe, que ainda não saiu por completo e ainda tá lá. Cara, eu acho isso incrível. Essas coisas me dão muito prazer. Me deixa feliz por estar aqui. Você não sente que é um esforço absurdo, ainda mais no inverno? E eu não sinto assim, porque o prazer de conseguir fazer tudo que eu quero fazer antes das 7, das 8 e ter a imagem inteira, tranquila, sem ansiedade, poder trabalhar de verdade. Sem aquela angústia de, ai meu Deus, vou trabalhar, mas depois eu ainda tenho que ir na academia, eu ainda tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Isso, pra mim, acaba com qualquer sensação de que é um esforço absurdo, sabe? Poder fazer as coisas com calma, realizar tudo que eu tô realizando, por conseguir acordar mais cedo, acaba qualquer tipo desse pensamento. Mas eu amei, ainda mais no inverno. No inverno é difícil, gente, é difícil mesmo. O pior momento é sair da cama, debaixo da coberta, tudo com fogo. Como que eu lido? Gente, o outro hack que eu faço é, eu durmo com minhas leggings. Quem me conhece, sabe? Eu vivo de leggings, eu vivo de leggings, inclusive, patrocina loja de leggings. Mas, eu vivo de leggings e de top. Então, eu normalmente durmo com o meu legging, meu top. Meu noivo que lute. E eu coloco, então, o meu molotão, o meu molotão por cima, o meu calço de molotão por cima. E ai, eu, quando eu acordo, quando eu levanto, eu tiro. Tiro tudo. Ai, 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 não sei, eu... Ah, outra coisa que eu faço, isso não é certo. Mas, o que faz eu levantar da cama, assim, tal, é... Eu deixo um pouco da janela aberta, assim, de, digo, cortina, né? Então, entra um pouco de luz. Mas, no inverno, tem, né? É difícil. Essa parte do conforto é difícil. Mas, de novo, se tua motivação foi grande o suficiente, o conforto da cama pode esperar. Toma é desmotivado, não consigo mais acordar cedo, não sei mais o que eu faço. Cara, pra quem não sabe onde começar, eu diria, começa por entender, de novo, tua motivação. E, segundo, pelas questões físicas de dorme mesmo mais cedo, acorda um pouquinho antes. Gente, não adianta você dar um pulo. Se você não acorda, você tá acordando só 11, 10. Não adianta você tentar acordar às 7, porque você vai ficar perto da vida. Você vai ficar desmotivado. Isso é desmotivador. Não é assim, sabe? Se tu acorda às 10, começa a acordar às 9 e meia. Se você dorme meia-noite, começa a dormir às 11 e meia. Dá pequenos passos. E, tipo, uma coisa que é bem legal, encontre prazer em acordar cedo. Se você não encontra o prazer em acordar cedo, de ir pra academia, de caminhar, de não sei o que, de dar uma música bem alta, caminhar, pegar uma bicicleta, dar uma volta, realmente vai ser difícil. Então, eu diria, comece por entender tua motivação, o que você quer acordar mais cedo, o que você quer fazer nesse período de tempo, que você não poderia fazer o resto do dia. Ah, já trabalha, estudar, então acorda mais cedo. Agora, se você tem o dia inteiro livre, é mais difícil. Talvez, então, faça um hobby, que só poderia fazer de manhã. Então, eu diria pra você encontrar primeiro o teu motivo. Depois que tu encontrar isso, eu acho que as coisas se tornam bem mais fáceis. Como acordar de seis e não sentir o sono à tarde? Já respondi. É um ciclo, é alimentação, é dormir regulado, é não mexer no celular antes de dormir, é não mexer no celular depois de dormir, depois do almoço. Café, um chocolate amargo, uma caminhada e uma música bem alta. Girl, só vai. Próxima pergunta. Tô numa luta pra sair da cama no frio, socorro. Cara, eu e meu namorado, meu noivo, a gente também. Então é isso, ou liga o arque, ou então liga o boca fogão, ou o aquecedor se você tiver. Mas é difícil, é bem difícil. De novo, se torna menos difícil, você encontra um motivo fortemente suficiente. Não me cancela, gente, mas é verdade. É porque é ali que começa tudo, entendeu? Arruda cedo não me incomoda muito. O problema é conseguir fazer alguns exercícios, me ajuda. Gente, eu faço exercício porque é o único momento do dia que eu consigo. Da tarde eu trabalho, à noite eu não funciona. Eu odeio fazer trabalho no exercício à noite. Tipo, eu tô muito exausta. Tipo, o meu pique de energia é de manhã. Então assim, eu já vou direto pra fazer algum exercício. Nem que seja, começa a caminhar. Cara, é tão bonito de manhã, não tem ninguém, não tem aquele monte de gente, gente sem máscara. Sim, é legal, sabe? Vai encontrar um lugar que, sei lá, ou uma praia, ou um parque, ou algum lugar legal que dá vontade de você fazer algum exercício. E começa um exercício de boa. Tipo, caminhar. E hora que você costuma ir dormir? De novo, 9, 10 horas. Você conseguindo aos poucos ou de uma vez? Foi aos poucos. Eu começava a acordar às 7 e eu dormia a minha noite. Então, não era bom. É, porque eu não regulava o meu sono. Não dormia as minhas 8, 7 horas que eu, Jasmine, preciso. Então, precisa saber quantas horas de sono você precisa pra trabalhar bem. É, mas foi aos poucos. E sempre baby steps, gente. Baby steps. Deixa eu tomar meu café. Sem sono durante o dia. Só se eu como alguma coisa pesada. Mas... Hoje em dia eu procuro não fazer isso. E também tô fazendo acompanhamento de sonista agora, tá? Não precisa fazer isso, é isso também mesmo. Como não voltar pra cama no começo? Gente, primeira coisa, depois eu lavo meu rosto, que eu tomo minha água, que eu, sei lá, esquento a casa. Eu faço a cama. Eu sempre faço a cama. Pergunta pra meu noivo. Eu sempre faço a cama, gente. Faz a cama. Começa por ali. Saiu da cama, já faz, entendeu? Que daí não dá vontade de voltar. E eu gosto muito de deixar a cama pra dormir e aquele conforto, aquele momento de tipo... Ah, finalizei meu dia. Então, eu faço a cama e não tenho vontade de deitar nela depois que eu faço ela. O que você faz quando está num dia ruim? Compre a rotina ou se permite passar? Me permite passar. E, gente, se permite passar. Não é um dia ruim que vai acabar com a tua criação desse hábito de acordar cedo. Ou se permite. Porque se você não se permitir, acordar cedo não pode virar um fardo. Nada pode virar um fardo. Ah, ir pra academia virou um fardo. Fazer um esporte virou um fardo. Eu faço porque eu sou obrigada a fazer. Cara, isso não é legal. Ninguém gosta de fazer as coisas que eu fico obrigada a fazer. Então, assim, se você se forçar a acordar quando você não tá legal pra acordar mais cedo, cara, vai acabar sendo uma coisa negativa, sabe? Então, eu sempre me permito a não ir na academia, não acordar cedo, não. Até não pode ser acordado três vezes da manhã se eu não tô legal. Se eu preciso ficar na cama e dormir mais um pouco. Próxima pergunta. Que horas você costuma ir dormir pra acordar tão cedo no dia seguinte? Nove, meia, dez horas. Eu dormi muito cedo. Nove, meia, dez horas. Tem algo que faz ou que come pra não sentir sono durante o dia. Ou acostumou mesmo. Eu acho que, de novo, sim, é um balanceamento da alimentação. Mas, depois de um tempo vira costume, tá? Tanto é que no final de semana a gente... Vocês viram? Mas logo a gente acorda sete e meia. O meu noivo acorda bem antes de mim. Mas eu acordo sete e meia, oito horas, tipo, sem despertador, sem nada. Só vira costume. Foi difícil no começo? Cara, foi porque eu não consegui encontrar meu porquê. Eu não entendi. Tipo, tá, eu acordei cedo. Beleza. Não tem um porquê acordar cedo, né? Tipo, sei lá, não trabalhava, né? Que santo que eu ia fazer? Você acordando cedo. Tá, eu poderia dar uma caminhada e tal, mas depois. Então, eu não desenvolvi um hobby ou não procurava usar o meu tempo. E usufruir desse tempo extra da melhor forma. Então, tipo, isso acaba tornando o processo bem mais difícil. Por isso que eu bato tanto no teclado que vocês precisam encontrar o porquê. E se não tiver um porquê forte, bem o suficiente, fala comigo. Não vai... É isso. Diga pra quem é muito dorminhoca, mas ficou com vontade de viver essa experiência. Faz os pouquinhos. De novo, encontra o porquê que tu quer fazer, o que quer fazer nesse tempo que tu acordou antes. Ah, eu quero, sei lá, fazer um exercício e tal. E vai vendo, vai experimentando e vendo como é bom. Como é bom e como é divertido você primeiro acordar cedo e parecer que ninguém mais tá acordado. Parece que o mundo inteiro tá dormindo e só você tá acordado. Como é legal ver a beleza do dia no comecinho com aquela luz, assim. De ver a lua ainda de perto, tipo, seis horas. Então, tipo, vai experimentando. Eu acho que é legal você ir experimentando e baby steps. Baby steps. E você vai vendo, tipo, se te traz vantagem ou não. Me traz muita vantagem. Mudou a minha vida, então eu sou muito suspeita a falar. E a última pergunta. Qual foi a sua maior dificuldade sobre começar essa rotina? Alguma dica pra quem quer começar também? Sim. Vou deixar aqui. Dica número um. Encontra o seu porquê. Dica número dois. Parte física. Pensa e analisa quanto tempo você precisa de sono pra você funcionar bem e estar saudável, tá? E de acordo com isso, você adaptar a tua rotina, tá? Dica número três. Entende quais são as coisas na tua rotina que são fixas. Estudar, sei lá. Se você estuda, você tem um horário fixo. Se você trabalha, você tem um horário fixo. Pensa nas coisas que você não pode alterar de jeito nenhum. E as outras coisas que você gostaria muito de fazer. Cara, eu quero fazer um cursinho. Eu quero ler um livro. Eu quero fazer exercício. Eu quero pintar um quadro. Eu quero fazer qualquer coisa. Pensa onde você poderia encaixar isso. Minha dica número quatro. As coisas que são mais energeticamente... Energe... Energe... Sence? Joga pra de manhã. Então pintar o quadro talvez seria mais pra noite. Mas assim, cara... Exercício de manhã. Porque vai te acordar, não vai te dar esse sono. Vai te dar aquele shot de serotonina e... Uuuuh! Sei lá. Uma aula de dança. Uma aula... Alguma academia. Ou qualquer coisa. De maitai. Boxe. Não sei o que. De manhã. Qualquer coisa que vai te dar uma energia. Porque sim, se tu acordes cedo e vai ler um livro, talvez não vai funcionar bem, tá? Então essas seriam minhas dicas principais. Mas eu posso fazer um outro vídeo falando só de dicas e de hacks. Eu tenho muitas hacks pra viver a vida que eu vivo. Então, né? Não é fácil assim. Ai, a gente me parece muito fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil. É... Leva muita adaptação. E de novo. Isso vai variar muito de pessoa pra pessoa. De rotina pra rotina. Eu não estudo mais. Eu não... Já fiz a minha faculdade. Fiz a minha parte. Já fiz a minha faculdade. Então eu só trabalho. Não só trabalho, né? Mas... Então eu tenho mais tempo livre entre as do que uma pessoa que trabalha e estuda. Ou uma pessoa que trabalha e estuda tem filhos. Ou que trabalha e tem filhos. Então, tipo assim... Gente, vocês têm que adaptar tudo que eu tô falando pra vida de vocês. Tá bom? Gente, essa foi a última do... Questions and answers. Então, se você gostou, não esquece de deixar seu like. Não esquece de se inscrever. Que eu vejo uma porcentagem de pessoas que vejam vídeos e não estão inscritos. Tipo assim, é de graça. É de graça. E não esquece de ir lá seguir nas redes sociais pra acompanhar a comunidade. Até porque, quando eu lançar o grupo das milagrosas da manhã... O milagri... Grioso. Todo mundo, né? Tem homem e mulher, desculpa. É... Mas quando eu lançar o grupo, vai ser divulgado lá. Então, se vocês não tiverem por lá, eu não vou ficar sabendo. Só fizer. É isso. Eu espero muito que todos estejam bem. E se não estão bem, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mas agora tá tudo bem. Saudáveis. Felizes ou não tão felizes. Mas tá tudo bem também. E se cuidando, tá? Muito, 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 muito obrigada. E até semana que vem, na terça. Ativa o sininho. Beijo, beijo. Tchau, tchau.